Será que vai atender? Boa noite, meu irmão Chico, tudo bem? Olá, Ricardo, você está ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite, Chico. Boa noite a todos do chat aí. Está bombando, né, cara? O assunto da Dominar aí, pelo amor de Deus, cara. Ricardo, eu já li que você disse... Rapaz, o vídeo está bombado, o vídeo que eu botei o terror da Dominar. Rapaz, você é o terror da... Velho, eu acho que o seu Valdir, ele deve estar nervoso. Porque você lá, rodando na porta da loja lá da Bajad, lá de São Paulo. Bem relacionado de porta de loja. Bem relacionado de porta de loja, é isso mesmo. Rapaz, eu acho que os caras estão nervosos, velho. Vendo você ficar lá todo dia. Você já foi... Ó, você foi anteontem, você foi ontem, você foi hoje. Hoje foi os canapés e os biscoitos. Conta um pouquinho... Bem, cara, como comi bastante lá, pelo amor de Deus. Teve queijo polenguinho? Não, teve só coisa top, Chico. Os indianos estavam lá hoje, né? Então capricharam. Mas esses outros dois dias, era só água e cafezinho. Será que teve carne de vaca? Enfim. É o seguinte, Ricardo. Ricardo, você já... Você já disse que achou problemas na... Dominar 400. Que história é essa, Ricardo? Eu diria que teve alguns pontos a serem observados, né? Que o pessoal já estava muito ainda na névoa aí do entusiasmo e tudo. E não é bem assim. Não existe o voto perfeito, tá, Chico? Não existe, não. Mas vamos lá. Alguns pontos a se considerar, tá? Só adianta do pessoal. Amanhã vai subir um vídeo meu de Royal Info. Não teve como. Tô com saudades da Royal. Não tem como. Tem que fazer vídeo da Royal, Chico. Claro. Vídeo amanhã vai ser da Royal sobre problemas nas revisões aí. Concessionária negando garantia. Não pode. Porque a Royal do Brasil não nega. Vou explicar o porquê tá negando. Gente. Mas o assunto aí é a Dominar, né? É. Segunda-feira só de um vídeo meu falando sobre a Dominar 160. Uma moto que tá esquecida. Ninguém fala. Todos os concessionários do que tem em São Paulo esgotaram as que o Dominar 400. Só vai ter lote depois do dia 20 de janeiro. Todas, tá? Na terça só de um vídeo meu sobre a Dominar 200. Outra moto esquecida. Também injustiçada. Que está lá largada. Ninguém compra essa moto. Ninguém comprou. Se vocês quiserem comprar a 160 e 200, tem em qualquer loja que tem na Bajaj. Tá? Em São Paulo. Tem de monte. Agora todas as 400 elas foram esgotadas pelo hype aí, né, Chico? Pelo preço e tudo mais. E o vídeo da 400 sobe na quarta. Ricardo. Me dá essa moral. Porque eu quero fazer o corte e ganhar views. Conta pra nós. Então vamos lá. Conta pra nós. Vamos lá. O que que você já achou de problema, Ricardo? E assim, você sabe que eu fico feliz? Pra deixar os haters, os new haters, os new badjagers mais nervosos. Porque você dá visualização, Fih. Então deixa eu entrar nessa ponga aí pra ganhar a visualização também. Continua. Ilumine. Quem diria que um dia o Chico Sepúlveda com 300 mil inscritos ia deitar no hype do meu canalzinho, cara? É claro, Ricardo. Você tá hypado. Hoje você estava... Hoje, Ricardo. Deixa eu te contar uma coisa, Ricardo. Eu tive informações seguras que hoje, na Amarelo Motos, no telão, estava rodando o seu vídeo, Ricardo. E pelo que eu sei, Amarelo Motos patrocina outra youtuber. E você estava lá, lindo, né? O dia ideal da Shopee, lá falando pra todo mundo, cara. Mas, rapaz, você tá fazendo sucesso em todos os concessionários do Badjad? Cara, eu tive o maior orgulho. Eu tava na Badjad hoje, chegou lá um canal chamado Motor do Mundo, né? Acho que é esse o nome do canal lá. Ele falou, putz, cara... É o Marcelão, Marcelo. Hã? É o Marcelo, Marcelo. Gente boa. É um cara alto, assim, gente boa. Eu falei assim, meu, você tá famoso, eu tava vendo você lá na Amarelo, que a gente tava cobrindo lá agora. Você tava no telão, né? Falei, pô, que legal. Aí eu recebi um áudio de um cara que comprou a moto lá. Falei, pô, cara, você tá no telão da Amarelo. O pessoal deu pra falar de você lá. Falei, puta que coisa legal, né, cara? Que eu tava em São Paulo, Amarelo é outra cidade. Próxima daqui. Então eu tô equipado mesmo, Chico. Eu tô vivendo um momento único. A minha live hoje, ela teve 3 mil visualizações. É live, Chico. É muita coisa, velho. Muita, 3 mil em duas horas. Eu tive isso em um tempo, Chico. 390 pessoas. Hora do almoço, Chico. 390 pessoas. Eu acompanhei, eu tava acompanhando essa live. Inclusive, o próprio Douglas Santos, o Douglas Renato dos Santos, ele está dizendo aqui. E o Rick ainda estava pedindo superchat durante a live pra almoçar no Coco Bambu. Foi comida aí, viu, Chico? Ele vai ter uns 400 contos na live. Comi do bom e do melhor. Ô, Ricardo, você tá certo. Ô, Ricardo, mas só continuando, você estava nos telões da Amarelo Motos, que patrocina o outro e o Tobar. E é o seguinte, cara, você tá criando, você está criando alvoroço no YouTube. E também na Badiad. E, Ricardo... Acho que eu vou falar uma coisa aqui pra você. Eu sei que o Mariel tá ouvindo aí tudo. Eu sei que o Mariel comprou a Badiad pra turbinar o canal. É normal isso aí. Ele sabe que ele fez isso com a Meteor, que ele fez isso com a Classic 350, que ele fez isso com a Badiad. Vai fazer isso com até... Se você falar que é o Worker da Bombando, ele vai comprar também. Não, mas Amarelo, não. Amarelo Motos, filho. Aquele rapaz que você tá falando é outro, né? Não é o mesmo, não. Não, filho. Ah, você tá falando do Mário, Mário. Entendi, o Mário. O Mário domina tudo, velho. E você perdeu. O Mário ganhou. Não, não, não. Deixa eu falar. O Mário, ele comprou a Meteor pra bombar, a Classic pra bombar. Comprou agora a dominar, mas é o seguinte, não tem como, cara. Eu fui e sou a referência no Brasil de Rory Winfield e já estou me tornando a de Badiad também. Mariel, pode comprar outra moto que essa aí você perdeu. Ricardo, desculpa, mas agora mesmo eu estou mostrando na tela a foto da moto do Mário. E ele não te pegou lá naquele lugar atrás do armário. E eu vou mostrar pras pessoas aqui, ó. Essa é a moto do Mário, Ricardo, você perdeu. Mas, Ricardo, vamos... Mas quando que ele mandou a foto? Ele me mandou hoje. A minha foto no meu vídeo deu 50 mil visualizações. Já faz três dias que eu estou na moto. Não importa, Ricardo. Já estou na moto faz três dias. Ele já está com a moto na garagem. Mas, Ricardo, vamos chegar ao ponto que as pessoas vão ficar nervosas. Qual? Quais são os problemas que você já viu? Ele já achou. Problemas na dominar. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, sério. Então você também falou dos mil haters, né? Não tinha os mil kids on the block? Isso. E vocês são os mil haters on the block. Então, Chico, vamos falar sério agora. Da bagagem dominada 400, até teve muito inscrito que chegou na loja, reconheceu lá hoje tudo e falou assim para o vendedor. Ó, toma cuidado, porque o vendedor eu não conhecia o meu canal, né? Ele é novo lá, ele veio de outra empresa. Aí ele falou assim, ó, toma cuidado que esse cara, na hora que ele começar a rodar com a moto, cara, vocês vão ter problemas aí, porque o cara é chato. Aí o vendedor meu sem graça, assim, pô, é, tem no meu canal, né? Aí com a moto lá, eu mostrando a moto, eu já vi algumas coisas que, pelo menos para o meu uso, vai ser meio complicado. Vamos lá, então. O primeiro, Chico, é com relação à capacidade do tanque. É apenas 13 litros para viagem. Isso aí não é muito bom, até mesmo pelo consumo dela, que está estimado. O pessoal estava falando. Então, são 13 litros. Mas, Ricardo, pensando numa moto, se bem que ela é monocilíndrica, né? Em tese, ela deveria ser bem econômica. Em tese, ela deveria fazer aí, mas assim, porque se a gente tomar como base o motor bicilíndrico da Kawasaki, faz aí no máximo 23, mas é um bicilíndrico de 40 cavalos. Mas a gente tomando como base o motor monocilíndrico de 40 cavalos, poxa, 27, 28 a 100 km por hora está interessante. Então, Chico, mas assim, se a minha proposta, estou falando aqui de todo mundo, mas para a minha proposta de viagem, a autonomia é baixa. E uma coisa que surpreende também é que o mesmo tanque, a capacidade da 160 e da 200, não deveria ser um tanque um pouco maior para uma moto maior que o Sol. Concordo. Então, a 160 é o mesmo tanque, Chico. E ela está fazendo 40 por litro aqui. É diferente. Concordo. Eu conversei com o diretor hoje da Bajad, e eles têm uma moto lá, até eu gravei com essa moto, tá? Eu gravei com essa moto, ela já está personalizada, com partes do tanque de carbono, ficou muito bonito. Ele vai agora passar carbono também no protetor de mão. Ele estava falando para mim, ele meteu 188 nessa moto, mostrou foto tudo, a moto já está amaciada. Ah, no Brasil, a 01, 02 e 03 são motos de test ride. Ah, bom aviso, pessoal. A 04 é a minha. Então, essas três aqui, você não vai conseguir levar porque é nossa, já está rodada, já está amaciada, então ele já tem os consumos lá, né? Então, esse é o primeiro. Segundo ponto também, para a viagem, gente, com certeza, essa moto vai pegar de um riser. O que dá um dela, tem uma pegada na tocada meio que naked. Então, ela fica meio muito baixa, Chico. Vai ter que pôr um riser ali, para poder dar uma melhorada nela também. O que mais? Tem mais um ponto ainda também, que eu também... Ah, o banco. Puta, cara. O banco, vou falar para vocês, pessoal. Você que está pensando em comprar uma Dominar, ou você que já comprou uma Dominar 400, a 160, a 200, os bancos são excelentes. São muito bons. Mas se eu for você que comprou uma 400 ou que vai comprar, antes de tudo, passe e compre uma capa da GV Bancos. A GV Bancos vai ter a capa ideal para a Dominar, gente. É verdade. Porque o banco é horrível, cara. É um banco muito ruim, Chico. Muito, muito. Eu sabia que você ia falar da GV. São três pontos até agora. É o banco, mas se resolve rapidamente com um custo muito baixo, com uma qualidade excelente. Da GV Bancos e o tanque, que é com uma capacidade pequena. Eu até vou ver, Chico, para fazer um trabalho junto com a Rosar de Serraleria, a número um em acessórios para a sua moto no Brasil, para que a gente desenvolva um suporte de ferro para colocar um daqueles tanquezinhos que eu tinha na Emareia, sabe? De carregar gasolina. Sim, sim. É aqueles tanques extras que você colocou na lateral. Mas ela já vem toda protegida. Ela vem com protetores, né? Mas esse protetor vai fazer um projeto junto com a Rosar de Serraleria, a número um em acessórios motocicletas no Brasil, para que ele desenvolva para mim um suporte para colocar um tanquezinho. Daí eu vou poder rodar tranquilo, Chico. Então, esses são os três pontos que eu já observei. E para quem pensa em ir na Luminar para a viagem, é isso aí. Ô, Rick, só para a gente fechar, parece que você teve uma crítica aí em relação a preço. E aí os caras voltaram atrás. E aí vem uma coisa que eu estou com receio. As motos, elas foram anunciadas. E aí eu vou citar os preços aqui rapidamente, para aproveitar essa sua observação. Na minha opinião, esses pontos que você falou são válidos. Mas o ponto mais sensível neles todos é o consumo. O Paulo Cabral falou que 27 quilômetros por litro é uma MT-03. Mas, presta atenção, existem relatos, e eu não tiro a razão do Paulo, não. Falando sério mesmo, eu sou um dos maiores críticos da MT-03, mas tem relatos de proprietários aqui no canal que fazem 27 quilômetros por litro a 100 quilômetros por hora com a MT-03. Com qual moto? Caraca? É, que tem 42 cavalos e é bicilíndrica. Então, vamos observar aí, vamos observar na utilização da Dominar. Eu sei que você não passa mesmo de 120, 120, tá gente? Porque são picos, né? Mas a média de velocidade que o Rick faz viagem é isso aí, 100, 110, que é a viagem que eu faço com ele, é nessa velocidade. Mas deixa eu só falar os valores, e aí eu quero só, pra fechar, sua opinião e o relato seu do que aconteceu e do que pode acontecer. Primeiro a Dominar 160, 18.680, todas essas informações eu estou dando crédito ao meu irmão Bilmotoca, Gabriel Bilmotoca, né, irmão Gabi não, tá? É Gabriel Bilmotoca, tem nome, tá certo? É, porra de irmão Gabi, falei zorra, crianças. Aí é o seguinte, Dominar 160, 18,000, dados do Gabriel Bilmotoca, tá gente? Dominar 160, 18.680, Dominar 200, 19.637 e a Dominar 424.200, tá? Todos esses valores com frete incluso, calma, você vai chegar no ponto. E eu vou fazer a pergunta a você. Isso o Bil falou, né, todos esses valores com frete incluso. Mas o que, sabe o que que desgraça o Brasil? É o brasileiro. E principalmente, os empresários gananciosos. Sabe qual é o meu receio, Ricardo? Os concessionários começarem a botar o frete em cima. E você tem um relato aí, de um concessionário que iria colocar um frete... Desculpa expor isso, mas cara, é... Desculpa não, Chico, tem que expor, a gente tem que mostrar pros inscritos o que tá acontecendo. Eu mandei print pra você, você viu, você leu? Sim, mas assim, desculpa cara, expor isso, não precisa dizer o nome do concessionário, obviamente. Mas, conta o relato que aconteceu contigo, porque você ficou de pagar 24.200, e aí você soube, tipo, um dia depois, que aumentou o preço 800 reais, que era o frete. Conta essa história aí, porque eu acho que isso vai ser uma prática comum daqui a um mês ou dois. Conta aí, por favor. É, vamos lá, eu vou falar disso e vou falar também do preço da revisão, Chico. Eu achei importante falar disso aí também. Tá bom. O pessoal tá perguntando, vamos lá. Quando eu fui lá na Badiade, eu fui a convite, né, pra festa, tudo. Aí eu tinha a festa de ontem lá dos rio Tobas e eu tinha a festa da concessionária. Eu, como quero ficar mais forte da concessionária, que pra mim é melhor, fica 6 horas na minha casa, e ia ter os rio Tobas lá no Arroz de Festa ontem, lá na inauguração da Badiade, que eu não queria ir, que tem pessoas que eu não gostam. Eu falei, eu não vou. Aí eu falei, você vai pra Badiade e gravar lá. Vocês me dão uma moto pra gravar antes de ter a festa, que seria a ONS, que eu falei, tem. Então foi isso que o meu vídeo bombou, porque eu consegui gravar ele antes do pessoal, os rio Tobas grandes aí, ter acesso à moto. Então eu fui primeiro lá onde tava a moto e gravei com ela. Aí a hora que eu cheguei, eu não ia comprar. Você sabe que eu não tava vindo de comprar. Tô querendo vender a moto e não comprar. Só que a hora que eu cheguei, cara, eu me apaixonei pela moto, um monte de acessórios, já vi que completa a moto. É uma baita moto, é uma baita máquina, um motor já consagrado a KTM 390, melhorado, inclusive. E eu vi toda aquela moto, falei assim, quanto que é essa moto? E até então eu não tinha o preço em lugar nenhum, nem o Bill tinha o preço em ninguém. O cara falou assim, ó, Rick, vou falar pra você, mas segura só pra gente, 24.200. Quando eu vi esse preço, eu pensei, deve estar fazendo esse preço agora, mas depois que for anunciada, eles vão querer aumentar. Aí eu falei, então é o seguinte, parceiro, é minha? Onde que eu assino? Eu vou comprar, é? 24.200 é minha? Onde que eu assino que eu vou comprar essa moto? Falei, sério? Falei, é. Tanto é que eu peguei a 04, né? Falei, então tá bom, essa moto vai ser sua. Aí eu peguei e falei, qual que é o valor? É tanto? 24.200. Beleza. Tô indo pra minha casa, eu vou, porque eu não carrego o Pix do celular, né? Falei, faço o Pix de casa já pra você e essa moto é minha. Vou fazer metade agora. Cara, você confirma se é 24.200, eu faço os outros 14.200 amanhã, né? Aí beleza, eu vim pra casa, depositei 10.000, e aí ficou de depositar 14.200. Aí quando eu fui depositar 14.200, aí falaram que já não era mais 24.200, que foi ontem, né? Que aí foi logo depois da live do Bumotoga, que a Bajá já anunciou oficialmente que era 24.200. Só quando eu fui pôr os 14.200 que faltava, já não era mais 14.200, tinha 800 reais a mais, que era 15.000 reais, né? Então ele saiu 25.000 reais. Eu mostrei pra você o print, Chico. Eu vi. Daí eu cheguei e falei assim, opa, mas como é que subiu esse preço assim do nada? Ah, é uma taxa mais frete. Eu falei, me especifica qual que é essa taxa, quanto que é, que taxa que é e qual que é esse frete, tô pagando à vista, quero saber, né? Eu falei assim, não, não, é só o frete, não é taxa. Falei, então tá bom. Não tem problema algum. Eu já tava na loja, né? Eu falei assim na frente dele, não tem problema algum. Só que é o seguinte, eu tenho que informar meus inscritos por causa da minha responsabilidade. O Bill Motoka acabou de falar, mostrei o vídeo do Bill Motoka, coloquei nos 4 minutos que ele falava depois a dominar, e o Will tá falando aqui que é esse preço. Então já estão cobrando outro, liguei a câmera, né? Já estão falando outro preço, então eu vou subir meus inscritos agora, que é 25.000 reais, já tá tendo frete, tal, tal. Aí rapidinho eu falei assim, não, não, não. É o seguinte, ó. Vai ser 24.200 mesmo, é o preço. Então eu falei assim, esse preço é pra mim só, ele falou, esse preço é só pra mim? Eu falei, ele falou, não, é só pra você, tem que ser pra todo mundo, todo mundo que comprou, como é que fica? Né, que vocês venderam aqui, eu acho que tinha 15 motos lá dessa daí. Aí eu falei assim, não, 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 então peraí. Aí fizeram pra todo mundo que comprou esse primeiro lote, junto comigo, eles seguraram o preço de 24.200, entendeu? Então esse primeiro lote ficou 24.200. Porque era o que eles viram que ia ligar a câmera, ia dar merda. Então ficou 24.200. Aí agora, agora os próximos, o próximo lote já falaram que talvez não consigam segurar o preço. E aí você acha que eles vão cobrar o frete? Frete, entre aspas. É, eu acredito que sim, né, cara? Mas, porra, eu falei, na Amarelo, na outra concessionária lá, os caras pagaram 24.200. Por que que tá diferente? Aí rapidinho já voltaram atrás e seguraram. Então isso eu já achei estranho, né, meu? Mas como eu falei, eu não sou patrocinado de concessionária nenhuma, tanto que nos meus vídeos eu não falo mais onde que é concessionária, eu não falo só concessionária. Eu tô lá pra mostrar a moto e eu mostro a concessionária. E outra coisa também que tá estranho é o seguinte, todo mundo que já pegou a moto, todo mundo que tá com a moto, ninguém sabe o preço de revisão. Não sabe, nenhuma loja. Nenhuma loja. Isso tá bagunçado mesmo, né, Rick? Isso tá bagunçado. E aí, deixa eu falar uma coisa, o Rick me mandou, a gente conversou hoje a tarde toda, e ele ficou muito chateado com essa situação do valor, tá? Ele mandou uma mensagem, não preciso mostrar aqui pra vocês, mas ele ficou muito nervoso. E aí, em uma questão de 30 minutos, você mandou outra mensagem contando pra gente que baixaram o preço, sobre essa questão do ágil, né, que eles chamam de frete. E aí, ele ficou muito puto. Agora, eu particularmente, Rick, eu tô vendo isso muito bagunçado. É uma pena, né, cara? As motos foram lançadas, as motos iniciaram as operações, as concessionárias, hoje, no dia 15, e os caras não têm preço de revisão. Fala aí, dá real pra quem tá assistindo, porque eu vou fazer um corte disso aqui. Dá real, quem vai comprar a moto, quem comprou, comprou as escuras, né? Comprou as escuras. Comprou, não recebeu o manual ainda, que o manual tem que ser traduzido, né? Eu prestei revisões em nenhuma concessionária, em nenhuma delas, que são proprietários diferentes, né? Nenhuma delas tem preço de revisão. Eu saí de lá, era quatro e meia da tarde, perguntando o preço de revisão. Teu amigo meu, Marcelo, comprou duas motos dessa na casa dele já, e ele não sabe o preço de revisão. Falei, pô, mas como é estranho isso, né, Chico? Você comprar um produto que você não sabe qual é o preço de revisão. Não tem preço, cara. Então, isso mostra, assim, até um certo desrespeito, né? Para com a gente, pô, a revisão pode ser mil reais, como pode ser duzentos reais. Você compra uma moto que, de repente, tá num preço acessível, bom, mas eu tenho que pagar uma fortuna de revisão. O que você ganhou com isso? Outro detalhe, primeira revisão com mil, a segunda com quatro mil, as demais com cinco mil. O Bill já falou diferente. A pessoa não sabe qual é o preço. Olha como tá. E, ó, gente, o Rick, ele tem informação de um concessionário. Eu assisti o vídeo do Bill antes de entrar ao vivo, tá? Billzinho, um beijo pra você. E o Bill disse, sabe o seguinte? Ele disse que é mil e cinco mil. Olha a disparidade. Então, assim, tá com ruído de comunicação. Primeira com mil, a segunda com quatro, e a demais terceira em diante com cinco. Cara, tá tudo bagunçado, cara. Aí eu perguntei, eu perguntei, você tem certeza que é com quatro mil, ou eu posso rodar mil, depois mais quatro mil, que vai dar cinco mil, não? Mil, quatro mil, depois a cada cinco. Falei, puta, né? E não tem valor, Chico. Como é que eu vou, mas não vai ter uma previsibilidade. Eles vão colocar o valor a qualquer momento, né? Mas você não tem uma previsibilidade. Por exemplo, eu tava querendo pegar essa moto, fazia de mil, mil quilômetros e faça em dois dias aqui. Pegar essa moto aí e fazer Uruguai. Tava querendo ir pro Uruguai, porra. É. Será que por Foz, Paraguai, Argentina e Uruguai? Não vai dar. Pois você falou isso com a gente agora. E aí, Chico, entra outro caso aqui também, que sua live tá bombando agora, estamos aí na casa dos 500 pessoas assistindo. Fala pra vocês que são fora de São Paulo, tá, gente? Na boa mesmo. Se você for fora de São Paulo, não compre, cara. Não compre. Não deixa passar o live. Conselho mesmo de cara que não quer pra vocês se ferrarem. Porque já falaram que não aceitarão. Falaram mesmo. Vem na cara. Não vai aceitar reclamação ou então a garantia de quem não fizer dentro da concessionária. Seja quem for. Falaram, não interessa se tem canal, se o cara é o dono do mundo. Não fez a garantia. Não carimbou aqui ou então a qualquer concessionária. Vocês não vão ter garantia. E, gente, é uma marca totalmente nova. Hoje em dia, eu falo pra vocês. Eu acho o Aroyo, a Emare é a pior moto que eu já tive em 33 anos no motociclismo. Mas hoje eu confio, hoje, tá? Mais na garantia da Aroyo do que na garantia da Badiate. Desculpa falar isso aí. Não tô desmerecendo a marca nem nada. Tá certo? Mas a gente tem que falar a real aí. Porque a Aroyo, ela não nega a garantia. Tem concessionárias aí. 20 concessionárias pelo país. Tá certo? Então, tem aquela. Você pode carimbar seu manual em outro estado. Aqui não. Se você comprou aqui em São Paulo, você tem que trazer a moto aqui. E carimbar aqui. E não tem facilitação, gente. Isso é verdade. Os caras da Badiate, a diretoria, as concessionárias, não deixam. Eles são muito em cima disso aí, cara. Rick, deixa eu só... Eu preciso deixar claro pra quem tá assistindo a gente, os espectadores, que é o seguinte. Talvez, pra quem é binário, quem só pensa 0 e 1, fique confuso. Poxa, mas o Rick, ele não sabe o que ele quer. Ele comprou a moto, agora tá arrependido. Tem gente já... O Luciano aqui tá dizendo que você tá arrependido. Mas deixa eu responder por você. Eu sei o que você pensa, porque a gente conversa todo dia. E é o seguinte, gente. O Rick, ele vai ganhar dinheiro com essa moto. Ele é produtor, criador de conteúdo. Então, tanto ele quanto o MJ232, o Mário, o querido Mário, ele é do Rio de Janeiro. Ele pegou a moto, botou na carretinha. E pra ele, ele vai, bota a moto na carretinha e leva de volta pra São Paulo. Mas o Mário, assim como o Rick, assim como criadores de conteúdo, eles vão fazer conteúdo com essas motocicletas. É diferente de você, que é usuário final. É cidadão... Todos somos cidadãos comuns. Mas, você que não é produtor de conteúdo, que não vai gerar dinheiro em cima dessa moto, não compre sem saber preço de revisão, qual será o período de revisão. Porque tá confuso, cara. O que eu vi aqui no Bill, tá? Eu vou repetir o que o Bill citou. Ele disse que são três anos de garantia, revisão de mil quilômetros ou um mês e cinco mil quilômetros ou quatro meses. Foi dito pelo Bill, que foi lá no lançamento. Agora, o Rick, ele está passando a informação que foi dada pela concessionária, que ele comprou a moto dele. Então, assim, olha o ruído de informação. Tá muito errado isso, cara. E, assim, não houve ainda uma informação clara da Bajad do Brasil em relação ao valor de manutenção. Então, você que não é produtor de conteúdo, você cuidado na hora de fazer essa compra às cegas. às escuras, porque você pode ter uma bela surpresa. Rick, você falou que tinha uma ideia, mais ou menos, você tinha escutado o preço da revisão da Dominar. Você pode falar. Lembrando, gente, é uma especulação, tá? É uma especulação, especulação. Peraí, peraí. Já que é especulação... Peraí, Ricardo. Já que é especulação, eu preciso só ver isso aqui. Peraí, gente. Peraí, cara. Aviso, 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 aviso de especulação, desgraça. Aviso, aviso de especulação. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto, Ricardo. Fala aí. Passaram pra mim entre 500 a 800 as revisões aí. Então pode ficar mais caro do que a Intercepticon. A Interceptor. Ah, é verdade, cara. Então, não é que tá, né? Eu tanto criticava o aí pra achar caro, agora caí na bagagem. Mas é que se tivesse tudo documentado, se tivesse um manual, já em português, especificando quais eram as revisões, se tivesse uma tabela de valores dentro da própria constitucionária, saberia dizer, né? Só que tá essa bagunça ainda. Parece que foi feito tudo no desespero, sabe, Chico? É, Ricardo. Obrigado, viu? Eu vou dizer uma coisa, viu, Ricardo? Você cospe pra cima e cai na testa o cuspe. Não adianta, Ricardo. Você pode cuspir pra cima, você gosta dos indianos, Fih. Você cospe pra cima, mas cai na sua testa. Não adianta, Ricardo. Chico, se boliviano trouxer moto no Brasil e derraia, você pode ter certeza que eu compro pro parceiro. Meu irmão, um beijo pra você. Obrigado, cara. Só dando toque, só pro pessoal, não é que eu tô arrumando criaca nem nada. Não é que eu tô... É, por isso que são detalhes que o meu canal, ele é um canal que, na verdade, ele traz a real. Vou mostrar, não vou só falar. Vou mostrar lá no vídeo, ó. Tem que colocar isso, o tanque e tal. E é um alerta apenas pra quem tá... O cara veio comprando a moto. Gente, eu moro a 6km dessa constitucionária. Eu atravesso a ponte, tô na constitucionária. Mais perto da constitucionária pra mim da Abadiagem que da Royal, que é 12km. E ainda assim é perto. Agora, se você mora longe, gente, não tiver o carimbo no manual, vocês vão perder a garantia. E não dá, gente. A Abadiagem acabou de chegar. Faz dois dias que tá no Brasil. Eu, por mais que critique a Royal, tem 5 anos. A Royal não nega a garantia. Então, nisso aí, eu só peço que prestem muita atenção. E faz a escolha certa. Se for chegar na cidade de vocês, vai chegar rapidinho. E aí, todo mundo pode curtir a moto e tudo mais com mais segurança. Porque é uma grana, né, gente? É só esticão. Ô, Ricardo. Deixa eu... Eu vou fazer um registro aqui. É o seguinte. Hoje é o dia 15 de dezembro de 2022. E é um dia histórico pro meu canal. Eu não vou falar do seu, mas do meu canal. Porque é o primeiro vídeo de rate da Abadiagem. que eu vou angariar os primeiros New Haters, Bajajers, para o meu canal. É. Então, assim, meus inscritos queridos, haters, telespectadores. Este é um vídeo icônico do meu canal. Dia 15 de dezembro de 2022. Estarei angariando os primeiros haters da Abadiagem. E, obviamente, que o CEO, o seu Valdir, vai ficar com raivinha, subindo as tamancas com o tio Chico. Menos um patrocinador possível. Menos uma empresa que vai me convidar pra comer biscoito. Ei, seu Valdir, se lasquei-me. Se lasquei-me. Então, Ricardo, tá aí marcado. Então, eu sempre procurando fazer amizades. Não faz isso não, que tem um projeto. O nosso projeto 30 aí pode virar um... Como é que se chama? Bajar? Treba. Não, é terminar riders, cara. Puta. Treba. Não, é breja. Viu, Chico? Não pega pesado, não, cara. Vai ter o Dominar Raider sendo na Amazônia. Ô, Ricardo, é mais forte do que eu. Não, cara. É mais forte do que eu, Ricardo. Eu vim aqui pra não fazer amizades, entendeu? Principalmente com as marcas. Enfim, Ricardo, um beijo. Muito obrigado. Seu Valdir, se liga, viu, seu Valdir. Bota a ordem nesse galinheiro aí, porque tá tudo errado. Já começou errado. Vocês tiveram tempo pra poder resolver esse negócio do manual. Tiveram tempo pra poder resolver também, definir preço de revisão. Tiveram tempo pra poder mandar várias informações pros concessionários. Pô, só cinco, seu Valdir. Que porra é essa? Eu falei zorra, crianças. Cinco concessionários, vocês não conseguem... O senhor não consegue organizar essa bagaça? Pelo amor. Bora a via, seu Valdir. Entendeu? Pode ficar chateado comigo, seu Valdir. Não tem problema, não. Tá bom? E é isso, Ricardo. Mais um patrocinador que vai pro saco. Um possível patrocinador. Patrocinador e mais uma empresa que não vai me convidar nunca pra biscoito. Eu vou parar de participar do seu canal. É verdade. Já deixaram vários, né? O pessoal das elétricas parou. Mas enfim, Ricardo. Um beijo, meu irmão. Valeu, Chicão. Um beijo. Um beijo a todos aí. Te amo, viu, meu irmão? Um beijo pra você, velho. Ó, peraí, peraí. Peraí. Todo mundo pergunta, cara, qual o canal do seu irmão? Então fala aí, Ricardo. O meu canal é Papo na Moto. Papo na Moto. Deixa eu dar uma outra notícia aqui também. Que eu fiquei muito feliz. Vai. Eu tinha uma projeção antes do vídeo da Bajad. Pra vocês verem que realmente o negócio bomba. Mas o vídeo da Bajad, eu tava com 13 mil e 200 inscritos, né? Tava brigando pra chegar a 14 mil. Ainda até o final desse mês de dezembro. Meu vídeo acabou de bater agora nos meus inscritos 15 mil e tralá. Foi 1.300 ou 1.400 inscritos em três dias, Chico. Isso aí. Meu irmão, um beijo. Pessoal, sigam o Ricardo lá no Papo na Moto, porque ele vai trazer tudo sobre a Dominar 400 se ela não desmontar antes disso. Um beijo, Ricardo. Valeu, abraço a todos. Valeu. Ó. Eba, Jad. Seu Valdir, arruma esse galinheiro, fi. Bora, rapaz. Bora. Se vocês tiveram um monte de tempo aí pra resolver, arruma esse galinheiro aí, Seu Valdir. Eu não tô afim de biscoito, não. Comigo aqui o negócio é diferente, entendeu? Aqui eu não faço questão de biscoito, não, Seu Valdir. Bora. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.